Bom dia, gente! Começando mais um vlog pra este canal. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente aqui pro vlog eu gravo vários dias, vários pedacinhos do dia e posto pra vocês, mas hoje eu vou levar vocês pra acompanhar o dia na minha rotina como biomédica esteta. E se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra você me acompanhar por lá. Lá eu compartilho minha vida em tempo real, coloco antes e depois de procedimento, compartilho vídeos, dicas, um pouquinho da minha vida pessoal também. Já tô pronta pra ir pro consultório e hoje eu preciso fazer muita coisa por lá, vou compartilhar com vocês. Vou aproveitar pra conversar de um assunto que vocês me sugeriram aqui no YouTube também. Gente, bom dia! Tô aqui no consultório. Hoje eu vim mais cedo pro consultório, eu tenho atendimento só na parte da tarde, mas eu cheguei aqui agora umas 11h30. E eu vou almoçar aqui do lado na padaria e de tarde eu vou ficar por aqui. Hoje eu vou limpar o consultório, então eu trouxe aqui um mop. Trouxe algumas coisas também que eu precisava trazer pra cá, computador, enfim. Então hoje eu vou gravar pra vocês, mas primeiro de tudo eu vou comer que tô morrendo de fome. E vou deixar a sala aqui com ar-condicionado, porque eu vou pedir marmita lá e comer aqui no consultório mesmo. Gente, já comi, nem deu tempo de mostrar a comida, mas sobrou um pouquinho, eu deixei aqui. Comprei umas carolinas também, que eu adoro pra deixar aqui no consultório, porque hoje de tarde eu não tenho nada pra comer aqui. Inclusive eu preciso ir no mercado hoje, então eu já almocei. E agora, gente, eu vou limpar essa sala. Eu deixei o robô aspirando tudo que tinha no chão, de poeira, de sujeira. E agora eu vou vim com o mop e vou passar um pano com cheirinho, com detergente também, pra limpar tudo e deixar tudo limpinho. Gente, já coloquei o mop aqui. Vou colocar umas gotinhas de detergente e um cheirinho. Eu uso esse aqui de coco mesmo, vou botar um pouquinho. Bom que deu muito certo. Gente, de cheirinho eu vou usar esse aqui, Jardim Perfumado, que é da Margin Show, do Carrefour. Eu gosto muito desse cheiro, gente. Eu amo dar um cheiro de casa limpinha, de lugar bem aconchegante. Eu amo muito e ele é super baratinho. Bom, gente, finalizei a limpeza. Queria que vocês sentissem o cheiro que tá essa sala. Tá muito gostoso. E o ar-condicionado tá ligado, tá geladinho, porque hoje tá um calor. Vou explicar pra vocês como que vai acontecer agora. Eu vou esperar a sala secar, porque o chão ainda tá um pouquinho úmido. E daqui a pouco eu vou me arrumar, porque hoje eu vim pro consultório sem passar maquiagem nem nada. Então eu trouxe os meus acessórios, trouxe maquiagem e vou me arrumar aqui no consultório. E logo depois eu tenho a primeira paciente do dia, que é uma avaliação capilar. Então eu vou mostrar pra vocês, já que alguém comentou aqui no YouTube, no vídeo. Eu não lembro quem foi, mas me pediram pra eu mostrar o passo a passo que eu faço desde a hora que o paciente entra aqui. Então eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da experiência que o meu paciente tem quando ele chega no consultório. O que que eu faço, passo a passo, as perguntas da anamnese. Enfim, vou tentar passar isso com vocês hoje. E vou mostrar pra vocês também como que eu organizo, porque eu já deixo tudo aberto. a ficha do paciente, já deixo meu tricoscópio ligado, porque eu sei que é avaliação capilar. Então tem muita coisa pra fazer e conversar ali com o paciente. Bom, gente, vou fazer minha maquiagem aqui, rapidinho, antes da paciente chegar. Ela chega daqui a pouco, faltam uns 40 minutos, mais ou menos. Aí eu faço minha maquiagem, coloco nos acessórios e tô pronta. Tchau. 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 Gente, eu comprei essa necessaire na Aliexpress e eu amei. Ela é muito boa pra guardar maquiagem. Eu deixei cair, gente, o meu blush. Tô tentando que levar ele no saquinho agora, porque ele tá vazando tudo. No final de semana eu vou ver se eu saio pra comprar um outro blush. Bom, me arrumei. Como vocês viram, coloquei acessórios, colar, brinco. E agora eu vou colocar um salto, porque eu estou de rasteirinha. E terminar de arrumar a sala aqui, porque já, já, a paciente tá aí. Gente, hoje tá muito calor, né? Falei pra vocês que coloquei essa blusinha canelada. Uma calça de alfaiataria mais larguinha. Verde. E tô com o meu salto de sempre. E esse é o lookinho de hoje. Vou contar pra vocês um pouco, então, como que funciona a experiência do paciente no momento que ele entra aqui no consultório. A primeira coisa que eu faço, gente, é sempre oferecer uma água, um cafezinho. Então, é sempre importante ter esse tipo de coisa no seu consultório, porque deixa o paciente um pouco mais confortável. Faz ele se sentir em casa, aconchegante. Então, você já cria ali de primeira essa experiência pro paciente de que ali é um lugar seguro pra ele. De que ele pode contar as queixas dele, que ele pode confiar em você. Então, eu acho extremamente importante. Então, sempre comece oferecendo. A primeira coisa que eu falo com o paciente é sobre o histórico dele. Então, ele chegou aqui no consultório, eu pergunto o que que levou ele a procurar a consulta. No caso, o capilar, tá, gente? Eu tô falando porque é o que eu vou fazer agora a avaliação, a consulta, né, da paciente que vem. Então, a primeira coisa é sempre perguntar o que que levou ele a vir procurar o tratamento, né, e querer entender um pouquinho da história dele. Então, eu começo nessa pegada. Então, o paciente, ele vai contando ali a história dele e, em alguns detalhes, eu vou puxando outras coisas pra poder entender o que pode ter acontecido. Ele ter a queixa dele ali. Então, eu vou puxando essas coisas dentro da história dele. Vou fazendo perguntas. Então, eu pergunto como que é a rotina dele hoje. Puxando esse assunto com o paciente pra ele ir me contando. Eu gosto de perguntar também por onde que ele me conheceu. Eu faço divulgação de anúncios no Instagram. Então, às vezes, a pessoa me vê meu anúncio, salva meu contato e me manda mensagem só um mês depois. Então, eu sempre pergunto aqui pra gente poder ter ideia do retorno que a gente tá tendo. Então, depois que o paciente, ele me fala ali sobre a rotina dele, né, rotina capilar, rotina de vida. Muitos pacientes chegam aqui no consultório com a malpésia areata, que uma das causas é o estresse. Então, eu preciso entender se a rotina do paciente é muito estressante, o que que acontece. Então, tem tudo isso. A gente tem que, literalmente, gente, ficar atenta a cada pontinho que o paciente conta pra gente da história dele. Porque isso pode ser um fator decisivo pro nosso diagnóstico aqui no consultório. Então, depois que eu converso com ele sobre a rotina, já vou anotando ali na ficha dele. Eu converso com ele sobre o exame de sangue. Então, eu pergunto se ele tem algum exame de sangue recente. Gente, a maioria dos pacientes, eles, quando eles vêm fazer o procedimento capilar, eles já passaram por dermatologista, já tiveram com esse problema antes. Então, a maioria tem exame de sangue já pronto ali. Aqueles que não tem, eu costumo prescrever exame de sangue. Então, pra capilar, o que que eu costumo prescrever? Eu dou no meu receituário, mesmo, carimbo, assino. Só que, gente, o convênio não cobre prescrição de exames de biomédico. Então, eu sempre aconselho o paciente, lógico, se ele for pagar particular, ok. Agora, se ele quiser usar o convênio, ele tem que trocar a guia por uma guia com CRM, que daí é do médico mesmo, porque o convênio conseguir cobrir. Espero que um dia o convênio libere, né, a solicitação de CRBM, porque faz muita diferença pra gente ter exame de sangue. Pra capilar e no exame de sangue, eu peço hemograma completo, peço vitamina D, peço TSH, T4 e vitamina B12. Então, normalmente são esses exames que eu peço pro paciente também. Caso ele já tenha, eu já olho aqui, ele me mostra no celular e eu já vou anotando na ficha dele também e vejo o que tá acontecendo. Tricoscopia. Então, eu entro ali com o tricoscópio, faço toda a análise capilar dele, né, do couro cabeludo. Vou tirando foto ali com o tricoscópio pra salvar na ficha de anamnese dele também. E aí a gente já junta tudo ali, a parte capilar. E por último, eu entro na anamnese. Então, eu vou falar pra vocês aqui as perguntinhas básicas que eu faço pra quando é procedimento capilar. A anamnese que eu faço é uma anamnese geral mesmo, eu uso pra todos os procedimentos porque é uma anamnese mais clínica, não é uma anamnese direcionada ao procedimento específico. Então, eu pergunto se ele já fez algum procedimento estético antes, se sim, qual foi o procedimento. Pergunto se ele tá fazendo algum tratamento médico, usa algum remédio contínuo, vou anotando tudo isso. Se ele tem alergia a algum tipo de medicamento, comida, picada de abelha, enfim, tudo. Pergunto de todas as alergias que ele pode ter. Se tem alguma cirurgia recente, se ele tem problema de pele, está gestante, se é fumante, se é portador de marca-passos, tem alteração cardíaca, tem distúrbio circulatório, problemas ortopédicos, se tem diabetes, se é epiléptico, se tem hipo ou hipertensão também arterial, se já teve algum tumor, alguma lesão pré-cancerosa, se tem prótese facial ou prótese corporal, se tem alguma doença autoimune, se é soropositivo também pra alguma doença. E aí aqui, né, dentro da minha anamnese, pra mostrar pra vocês, tem um quadro branco, que aqui eu consigo digitar anotações extras do paciente. Então eu costumo abrir essa página e já começar por esse quadro branco, porque aqui eu já coloco que tipo de shampoo que ele usa, como que é a rotina, se é estressante, coloco os parâmetros de exame de sangue. Coloco tudo, depois eu só subo a página e termino a minha anamnese com o paciente. E depois que a anamnese tá feita, que a tricoscopia tá feita, a gente começa a etapa de montar o protocolo desse paciente. Então aí eu entro com a minha ficha capilar, que ela inclusive já tá aqui porque eu tenho atendimento capilar agora. E aqui, essa ficha fica com o paciente, que daí eu vou colocar quais ativos que a gente vai usar no tratamento dele, tem informações sobre o tratamento que ele tá fazendo, né, a data de início, quantas sessões a gente vai fazer, então tem tudo ali naquele papel que ele leva com ele. E aí eu entro com a parte mais burocrática de assinar termo de consentimento, enfim, fazer as fotos e agendar a primeira sessão. Gente, então é basicamente isso que eu faço. Eu dei pra vocês o exemplo de paciente capilar, mas pros outros procedimentos muda mais a parte direcionada ali, né, de entender histórico, rotina, o que que a pessoa se incomoda. A parte de anamnese eu uso a mesma ficha pra todos os procedimentos. E é isso. Bom, tô aqui instalando, instalando não, conectando o tricoscópio. Ele é uma entrada USB, gente, e como o MacBook não tem, ele é USB-C, aí eu preciso usar esse adaptador toda vez que eu vou conectar alguma coisa aqui. Bom, gente, vou ligar minha caixinha e deixar ela aqui também com a música ambiente, que eu gosto muito de deixar no consultório, que dá um clima mais agradável e eu quero muito comprar uma Alexa, gente, pra pôr aqui no consultório. Não que essa caixinha seja ruim, mas eu quero aquela Alexa com visor pra ficar a previsão do tempo, horário. É muito bom quando você precisa deixar o paciente com anestésico tópico, por exemplo, ou pra fazer alguma contagem de tempo, de produto. Então eu quero deixar isso aqui no consultório também. Gente, aqui no Note eu gosto de deixar tocando algumas músicas ambientes aqui no consultório, né? Então, primeiro, eu gosto muito do Bruno Mars, eu deixo ele tocando o dia inteiro praticamente. Às vezes eu também deixo o Jason tocando. Eu gosto muito dessa playlist aqui de lo-fi beats, porque eu me sinto, gente, muito tranquila ouvindo esse tipo de música. Então eu sempre deixo tocando o lo-fi beats também no consultório, que dá uma calma. Gente, acabei de realizar o primeiro atendimento com a paciente e comentei com vocês. Foi uma consulta capilar. Fizemos a tricoscopia dela, conversamos. É bom conhecer gente nova, histórias novas. Eu fico muito feliz de fazer avaliação, consulta com pessoas novas. E as horas que a gente vê o quão importante é o nosso trabalho, né? O quão importante é você conseguir devolver a autoestima pra pessoa, conseguir devolver o brilho no olhar da pessoa. E principalmente quando a gente fala ali de cabelo, né? A gente sabe que cabelo é uma das coisas que mais afetam a autoestima, tanto de homem quanto de mulher. Então, quando você tá conversando sobre procedimento, quando você fala das possibilidades de tratamento pra pessoa, você sente que ela te acolhe. Ela cria ali uma esperança de que tudo pode ser melhor na vida dela depois do tratamento, né? Então, eu fico muito feliz depois de todas as avaliações, as consultas capilares. É uma coisa que me enche muito, assim, de amor. Enfim, a paciente de hoje fechou o procedimento com a gente. A gente definiu ali um planejamento pra ela, tanto aqui em consultório quanto em home care. Então, ela já saiu daqui com as receitas pra ela poder cuidar em casa. Eu sempre mando no meu receituário. Inclusive, tem uma novidade pra vocês que eu vou contar daqui a pouquinho. Ela saiu daqui já com a receita, com o papelzinho falando sobre o procedimento. Tudo certinho, tô super ansiosa pra começar o tratamento dela logo e vai dar tudo certo. Bom, novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Muita gente tá indo no meu Instagram perguntar aonde que eu faço os meus produtinhos personalizados, né? Desde o receituário que eu mando pro paciente, eu vou virar a câmera que vai ficar melhor. Vocês têm me perguntado muito, desde o receituário, aonde que eu faço. E aí, gente, eu consegui um cupom de desconto pra vocês com a Keep Planner. Então, o meu cupom é CAROL10. Se vocês comprarem no site os personalizados pro consultório de vocês, pros atendimentos de vocês, vocês conseguem 10% de desconto com o cupom. Então, o que eu tenho de personalizado deles hoje? Tenho o meu receituário. Todos os meus cuidados pós-procedimento, eu faço lá com eles também, que daí já vem com papel grossinho. Eles fazem todos os designs também, se vocês precisarem. Faço com eles também, gente, a impressão dos meus termos de consentimento, dos meus informativos sobre o procedimento. Então, eu faço tudo lá. E é sempre em papel grossinho, sabe? Pro paciente conseguir segurar melhor, pra ficar mais bonito. Tem um brilho que fica muito lindo. E também tem esse aqui, que ele pode ficar pendurado na sacolinha. E também tem brilho. É muito lindo, gente. Vale super a pena. E aí E aí E aí E aí Cheguei no condomínio Tô criando forças pra sair do carro Que eu tô destruída E tô cheia de sacola pra subir Gente, hoje tá tendo feira aqui no condomínio Toda quinta-feira tem, né Aí vem barraca de fruta, de legumes Barraca de pastel, de churrasquinho Só que estou seguindo minha dieta Então hoje eu não vou comer pastel Por mais que eu queria muito Vou me segurar, até porque eu tô tentando Comer nada de gordura, assim, nesses dias E tô bebendo muita água Comendo de direito, comendo legumes Fazendo minha dieta certinho Então não vou desandar hoje Vou pegar tudo isso daqui E vou subir pro Pro apartamento Já tô em casa Cheguei, deitei no sofá E fiquei por aqui Vou tomar um banho agora Tirar essa maquiagem Passar um óleo nesse cabelo E hoje eu vou ler meu livro Que chegou Que eu comentei com vocês No último vlog E eu vou começar a ler Ele hoje Vou mostrar pra vocês Gente, esse é o livro que eu comprei Que eu falei pra vocês Que todo empreendedor Deveria ler Então, comprei esse livro Desistir não é uma opção Da Camila Farani O caminho mais rápido Entre a ideia e os resultados Se chama execução Vou começar a ler ele daqui a pouquinho Depois que eu tomar banho Vou fazer um chá Depois eu vou jantar Enfim, vou compartilhando com vocês Minha rotina noturna também Gente, tô aqui esquentando Minha janta no microondas Enquanto isso, coloquei vlog na TV Porque eu amo assistir vlog também Eu fico horas, gente Tudo que eu vou fazer Eu coloco vlog Pra eu poder assistir junto Gente, tô comendo lasanha Batata E arroz E tô tomando uma coquinha zero E é isso Bom, gente Já tá de noite Tô morrendo de sono já Passei meu ácido mandélico Da Creamy E tô aqui na cama Lendo meu livro Ligar o celular agora Que eu já vou dormir Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse dia comigo Amanhã eu já começo a gravar Outro vlog E é isso Me acompanha lá no Instagram também Se você não me segue por lá É isso Até o próximo vlog Beijo Tchau 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 Obrigado.